E aí galerinha do Youtube, começando mais um Miguel Gomes, Gorete e Creuza Olha a Gorete, cadê a Goretezinha? Gorete, mulher, ei, aparece Olha, essa é a Gorete, eu sou Miguel Gomes e a Creuza está dormindo hoje O que ontem ela se acordou foi tarde, e ontem ela passou a noite brincando com a bolinha dela Mas é galera, ai, vocês como é que estão? Nessa segunda-feira, bela, queridosa recalcada que já tentaram me tombar, me humilhar, mas não estou nem querida Eu estou pleno, Miguel Gomes está pleno Enquanto as inimigas querem me derrubar Eu estou aqui, ó, pleníssimo, lindo, belíssimo, maravilhoso As recalcadas estão lá, ó, no chão, lambendo o chão, tá meu bem? Porque recalcada, lambe o chão Enquanto o pleno Só fica aqui, ó, dando glamour Entendeu, querida? E a recalcada não, fica lambendo o chão, chão, chão Tá meu bem, pois é E a Gorete está ali, ó, belíssima também Vai Gorete Gorete Cadê a Gorete? A Gorete está plena, olha aí, ó Como ela é linda A Gorete Pois é, galera, isso foi mais um Miguel Gomes, Gorete e Creuza Amanhã tem mais A Creuza amanhã estará aqui, viu? Pois é E um beijo pra todos E um aceito aqui, dois menos, pra recalcada fulera Obrigada Tchau, tchau.